Há uns três meses, apareceu uma dor em mim que pegava assim o peito, o braço e as costas. Todo dia aquela dor, todo dia. E aí eu corria para o médico. Chegava lá, um falava que era o estômago, outro falava que era gases, outro falava que era ansiedade, outro falava que eu tinha quebrado as costelas. Então, cada médico falava uma coisa. E eu tomava injeção, vinha embora, passava aquele dia, mas de madrugada começava a doer novamente. Eu e o Miguel saímos de madrugada para ir para o médico. E sempre doendo, ficou quase um mês esse vai e vem. Aí um dia eu estava passando roupa e ouvindo o louvor. Aí tocou aquele louvor, Marta e Maria mandaram um recado, dizendo a Jesus, né? Que Lázaro, aquele que tanto amas, está enfermo. Aí eu falei assim, ah, Senhor amado, eu não devo ter avisado Jesus, né? Porque para estar sofrendo desse jeito, eu acho que eu não avisei. Porque eu ficava assim, Senhor, que dor é essa? O porquê dessa dor? Da onde surgiu isso? E era só de madrugada e formigava o meu corpo inteiro. Eu sentava na beira da cama e ficava, Jesus, mas por quê? O porquê? Aí eu fui ler essa passagem de João 11, né? A ressurreição de Lázaro. Onde está escrito. Lázaro estava enfermo. Maria e Marta mandou um recado para Jesus. Eu falei, ah, eu tenho que avisar Jesus. Que eu, Cleusa, estou enferma. Aquela pessoa que tu tanto amas. Está enferma, Senhor. E eu preciso de um socorro urgente. Ah, e Lázaro estava enfermo. Mandaram avisar Jesus. Jesus, ouvindo isso, diz. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus foi avisado. Mas ele não chegou na hora. Ele demorou. Ele ficou ainda dois dias naquele lugar, né? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. É aí que entra a ansiedade. É aí que entra o desespero, né? A gente fica pensando. A fé fica abalada. Você fala, Senhor, quantos dias? Quantos dias já sofrendo, né? Passando por isso e nada. O Senhor já foi avisado. Mas cadê? Cadê a resposta da minha oração que não chega? Todo dia você orando, você clamando, sofrendo e nada da resposta chegar. Mas Jesus ainda ficou mais dias, porque quando ele chegou, Lázaro já tinha sido sepultado. Já fazia quatro dias. Mas Jesus chegou atrasado? Não, não chegou atrasado. Ele chegou na hora certa. Marta ainda perguntou, mas Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas será que ela perguntou como? Será que foi assim, num desespero? Ou se foi uma acusação? Porque às vezes a gente avisa Jesus que estão enfermo, que um parente nosso está enfermo, alguém de casa, nosso vizinho está enfermo. Mas se Jesus demora, a gente já quer acusá-lo. Ah, esse Jesus não atende nada. Você pode morrer de clamar. Ele não vem, ele não te atende, ele não te ouve. Mas ele chega na hora certa. Ele vem, é só clamarmos. Basta avisá-lo, né? Não esquecer de avisá-lo. Porque às vezes a gente fica doente, a gente corre depressa para o médico. Esquece que temos um Deus, esquece que temos Jesus, que vela por nós, que nos ama, né? que está pronto a nos atender. Não precisa ser na hora que a gente quer, mas ele sabe a hora que chegar. Irmãos, vamos crer que Jesus está do nosso lado, que ele é o nosso ajudador e que ele está pronto a nos ajudar em qualquer momento, em qualquer situação. Basta crer, ficar esperando que ele vai chegar. Não importa a hora, não importa o momento, mas ele vai chegar. E aquela dor que eu sentia tanto, que passei tantos dias sentindo, ela desapareceu. Como ela veio, ela foi. Tomei vários remédios para a dor, era injeção para a dor, que eles me davam lá na hora, mas acabava o remédio, a dor voltava. Mas foi Deus mesmo que me deu essa palavra na hora, porque não é todas as coisas que você tem, assim, uma revelação, assim, rápida, né? Mas quando Deus quer curar, Ele nos avisa de antemão, né? Agradeço a oportunidade e peço que os irmãos continuem orando, porque as enfermidades são muitas. Somos curadas de umas, mas aparecem outras. Mas estamos firmes e constantes, esperando que o Senhor vai chegar na nossa vida e sanar tudo. Amém? Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Obrigado.